Te notei logo que você chegou Com certeza a mais linda desse lugar E num segundo você ganhou É muito fácil pra você se achar E cheiro curta, ela brilha como o sol E salto alto, tá tudo especial Olha tão gente de pura provocação Tão bom é que me fico de paixão Sei que você também me quer Sei até que você já é minha Olha o jeito que você tá dozando Eu vou cantar os seus olhos E entregando Você tem que me estar seduzindo Linda, dá um beijo aqui Que coisa mais linda Muito bem, muito bem Agora o capitão, vem capitão Vai lá capitão Vem cara, vem Se aparecer aqui também na filmagem Vamos capitão aqui, João Vai tirar uma foto? Vamos tentar E aí O que é isso?